E aí galera, beleza? Eu sou o Fábio, eu sou da banda Big Gun, ACDC Tribute. Nós somos uma banda de São Paulo, conheci a banda em 89, já faz um tempão, né? Ainda tava na escola, através do álbum Back in Black, e quando eu coloquei a agulha no álbum, que era um álbum ainda, né, era vinil, eu ouvi aquele som e pra mim, sinceramente, já era uma coisa que parecia que eu já tinha ouvido em outras vidas, não sei... Era alguma coisa assim, muito, muito familiar pra mim, né? O som das guitarras, o baixo, a bateria, aquela voz do Brian Johnson... Era um som tão familiar, tão familiar que me prendeu do nada, e eu não parei mais de ouvir aquele disco. A partir dali eu comecei a me interessar por guitarra, né? Comecei a aprender, comecei a aprender, fui atrás, os discos da ACDC me ajudaram muito a tirar, a virar o guitarrista que eu sou hoje. Eu aprendi tocando junto, de ouvido. O som é tão visceral, tão... É algo assim, tão natural pra mim, que pegou de uma forma que não me largou mais, né? Toda vez que eu ouço esse DC, ouço regularmente, inclusive, quase o tempo todo, me dá a mesma emoção de sempre, cara. É energia, é vontade de pular, é um alto astral, eu diria. É uma coisa que me deixa bem, lá em cima, né? Eu acho que vocês também, a maioria que curte ACDC deve sentir esse mesmo tesão que eu sinto. E com o passar do tempo eu consegui aprender a tocar mais ou menos no estilo do Angus Young. Tive a oportunidade de tocar na noite, né? Desde então, tô tocando aí em bares, como o Manifesto e outros lugares de São Paulo, motoclubes. Até casamento a gente já fez uma vez. A gente fez um casamento num buffet chique de São Paulo aí, um ano atrás, dois anos atrás. E foi muito legal ver as pessoas de um casamento curtindo o som do ACDC, né? Você vê como a força do som da banda faz qualquer um se mexer, né, cara? Qualquer um pular. Bom, já que eu tô com a guitarra aqui, vou tocar uns riffs pra vocês, né? Bom, já que eu tô com a guitarra aqui, né? Bom, já que eu tô com a guitarra aqui, né? Bom, já que eu tô com a guitarra aqui, né?